Bom, eu tô na Alameda dos Maracatins, onde fica o depósito da Fenícia Importadora de Tapetes Orientais. Gente, se não for o maior, é realmente um dos maiores depósitos de tapete oriental do Brasil, tá? Inclusive, muita gente que tem loja compra daqui, porque ele realmente importa em grande quantidade e por isso tem um preço excepcional. Você que quer deixar sua casa bonita, olha, agradeça muito, porque eles também vendem no varejo. Você que quer realmente comprar um belo tapete, deixar ela sofisticada, elegantérrima, compra aqui no Depósito Fenícia, que com certeza você faz uma excelente compra. Essa é uma das seções onde você encontra tapetes pra sala de jantar, inclusive com um baita desconto. Tem uma outra seção também de tapetes pra sala de jantar. Tem tapetes quadrados, retangulares, redondos, passadeiras. Tem tapetes de todo lugar do Oriente, tapetes persas belíssimos. Realmente, vale a pena você fazer um bom negócio, tá? Um tapete que tá com preço muito especial é o Ramadã. Esse aqui, por exemplo, é um Ramadã. Até 3 metros quadrados tá saindo 100 dólares o metro quadrado, tá? E tem muita opção, realmente dá pra você escolher de acordo com o ambiente da sua casa e deixar ela lindíssima. Agora vem andando comigo, porque tem outros tapetes bárbaros também. O Jaipur é um tapete que eu particularmente gosto muito. E aqui você encontra Jaipur como esse, com uma baita qualidade, por 75 dólares o metro quadrado até 2 metros. Olha que lindo que é. E tem mais, carache aqui de primeira qualidade, muito bom, 75 dólares o metro quadrado também até 2 metros. Essa promoção é só até quarta-feira. Nesse domingo, de 10 da manhã até às 7 da noite, eles estão esperando por você. E não se confunda, Fenícia, esse depósito é Nala, menos Maracatins 63 em Moema. Telefone daqui, 571-3359. Fenícia, importadora de tapetes orientais. Perfeição. É a usada, 30? 12? 17?